Quem está te conhecendo hoje, vamos explicar essas imagens. Você é um especialista reconhecido e como a psicóloga, a neuropsicóloga disse, essas habilidades especiais, digamos assim, foram fundamentais também para o desenvolvimento do seu trabalho como designer. Sim, grosso modo, novamente, a gente desenvolve, eu digo a gente porque são várias equipes, nós desenvolvemos vários trabalhos relacionados à questão da saúde humana, da reconstrução facial forense, que é quando você pega um crânio e reconstrói, como está aparecendo ali, reconstrói a face do indivíduo, então tem muita importância histórica. A questão da medicina também ajuda a reduzir preço, a desafogar um pouco o sistema único de saúde, não só no Brasil, mas compatíveis em outros países também. E como eu disse, novamente, eu não busquei por conta disso, foi por conta da dor. Mas, felizmente, tivemos essa possibilidade de conhecer o campo da superdotação e, como estamos fazendo aqui agora, discutir sobre o assunto e fazer com que outras pessoas que também estão nessa situação, descubram esse assunto, se aprofundem mais e se reconheçam mais também. Sim, nas imagens do seu trabalho que a gente está vendo ali, chama a atenção, são os principais que ganharam mais destaque, como a Luzia, tem também a recriação, a reconstituição de Santo Antônio e tem um trabalho recente, que deve ser divulgado em breve, inclusive, é isso? Sim, na verdade tem dezenas de trabalhos, a gente está trabalhando com equipes de muitos países e um que vai ser provavelmente apresentado pela equipe aqui da TVCA vai ser a mulher mais antiga da Europa, com 45 mil anos. Ela faleceu há 45 mil anos, estão aparecendo algumas imagens ali e a gente fez o processo de aproximação facial forense dentro de um contexto popular para trazer pessoas que têm interesse no meio, para a arqueologia, para a história e que elas também possam desenvolver esse interesse, espero, dentro do campo acadêmico também. Muito bem. Ô Cícero, agora sobre a honraria, digamos assim, ser admitido nessa legião da inteligência, como é que foi isso? O que isso significa para a sua carreira? Bom, eu fiquei muito feliz por fazer parte desses grupos, tanto a Mensa e também a Intertel, mas é muito importante dizer que isso não é tão raro como as pessoas imaginam. Por exemplo, aqui em Sinop, vamos arredondar que tenha 150 mil pessoas, pode ser que tenha 3 mil que possam entrar na Mensa e 1.500 que possam entrar na Intertel. Hoje a Intertel tem 1.600 associados, ou seja, só em Sinop potencialmente tem quase o número de pessoas a nível mundial que fazem parte da associação Intertel, ou seja, não é algo raro, só é algo desconhecido. E eu espero que com esse tipo de abordagem dentro das mídias sociais, televisivas, as pessoas que têm essas características possam entrar em contato e também descobrir, né, que fazem parte desse espectro. Sim, as pessoas que estão prestando atenção aqui no nosso papo perceberam também no início da sua fala sobre essa dificuldade. A gente questionou a neuropsicóloga a respeito disso, porque essas pessoas enfrentam muitas dificuldades até o diagnóstico e depois, a partir daí, lidarem com isso. Vamos entender então o que ela falou, até porque, como o Cícero acabou de dizer, mais pessoas podem ter essas características e, claro, você também pode se reconhecer dessa forma. Vamos ouvir.